Fala rapaziada, Tenente Breno na área e é o seguinte, senhores, estamos aqui hoje com a nossa dona Tati, chefe, Selva. Selva. E hoje a gente tem uma receita pra vocês de sorvete de pistache que tá surreal e só vai três ingredientes. Três ingredientes? Você não vai sair da dieta, você não vai engordar e você vai matar sua vontade de comer doce, porque tem muita gente que sofre no doce, né mãe? É verdade. Tem gente que, ah, eu sinto muita fome, mas tem gente que eu preciso de um docinho. Então a gente tá com a solução pra vocês do novo Whey de pistache da Max Titânio e a receita da dona Tati. Vamos lá, dona Tati, a gente tá prometendo um... Fala, desgraça. Eita, corta aí o editor, tô brincando. A gente tá prometendo entregar uma receita aqui que só vai fruta, proteína, que a pessoa pode comer tranquilo, que ela não vai engordar e além disso vai fazer uma refeição cheia de proteína. Como que a gente vai fazer isso aqui? E vai ficar igualzinho sorvete. Deixa comigo. Vamos lá. Chamou a resposta. Deixa comigo. Me ensine. Que selva, senhores. Quais são os ingredientes? Vamos lá. Banana. Banana. Leite. Light. Desnatado. É, desnatado. Eu coloquei esse tanto aqui, mas pode ser que a gente vá usar menos, tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho. E o delicioso Whey de pistache da Max. Esse daqui é novo, hein, tropa. A Max lançou dois sabores do 100% Whey. Pistache com chocolate branco e chocolate maltado. Já tem disponível no site e nos melhores lojistas que vendem Max Titânio. E além de comprar o novo sabor de Whey, você também, depois de comprar, se cadastrar o cupom, você concorre a uma viagem pra Las Vegas com o time de Elite da Max e a vários sorteios diários de kits exclusivos dessa promoção de Las Vegas. Eu só vou falar um negócio pra vocês. Esse sabor aqui tá surreal. O pistache tá em alta, né? Tá em alta. Todo mundo tá comendo. E vocês sabem que a Max não brinca quando se trata de sabor de Whey. É o que eu falo. Tem gente que toma Whey e não gosta? Vem aqui, ó. Vocês vão mudar a opinião. E tropa, cupomzão Breno pra apoiar a nossa caminhada rumo à Olímpia, né não, mãe? Lógico. É a forma que os senhores têm de nos ajudar. Além disso, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, porque 70% da nossa audiência ainda não se inscreveu. Pelo amor de Deus. Né, Andresão? Tá esquecendo de clicar, pô? A gente tá quase chegando a 400 mil inscritos e a gente queria muito aquela placa de um milhão. E a gente trampa pra entregar isso aqui, hein? Mas, ó, se ligam porque isso aqui vai ficar top. Vamo lá? Vamo lá. Eu vou seguir os seus passos, chefe. Vamo lá. Primeira coisa, coloca a banana. A banana é congelada, né? Congelada e picadinha que fica mais fácil na hora de fazer o sorvete. Ó, dona Tati picou, congelou a banana. Então vocês podem ver que ela tá totalmente congelada, porque senão não vai ser sorvete, né? Exatamente. Uma banana? Aí tem duas bananas. Duas bananas. Isso. Essa banana tá pequena, hein? É, mas vai dar pra uma porção, né? De sorvete. Agora, vamos colocar um scoop de whey. Um scoop de whey? É. Deixa eu achar a scoop aqui, que é o primeiro uso desse aqui que chegou pra mim. Nossa, olha o cheiro disso aqui, mano. Que enorme. Meu Deus. Mas esse aqui, dona Tati, é meu, tá? É sério? Ah, eu não acredito. Um scoop? Coloca um scoop. Pode colocar mais um. Ah, uma dose de whey. Nós vamos dividir esse whey aí? Não, esse aqui é meu, hein? Vai? E eu? Tô brincando, eu divido com você. Ah, isso aí. Opa! Uma dose de whey. Duas, né? É, uma dose são dois scoops. Ah, tá. Tá vendo? Você tem que me ensinar, né? Então vamos lá. Coloca o leite e deixa eu ver a consistência. Tá bom. Só isso? Só isso. Ah, então nem precisava de leite na receita? Não, precisa porque você vai entender, senão não vai ficar queimoso. Não obedece. Meu Deus do céu. Aqui a gente vai usar o mixer. Exatamente. Dá pra fazer no liquidificador também, se a pessoa não tiver o mixer. Dá pra fazer no liquidificador também. Então fechou. Então vamos lá. Potência. Vamos lá? Vamos lá. Meu Deus, olha a cor, mano. Isso aqui é marco de titânio, senhores. Elite. Nossa, meu Deus. O leite foi pra ajudar na cremosidade. Mas se você não gostar de leite, de jeito nenhum, você coloca só banana e whey. Carinha. E aí? Olha, só fica bonito, hein? Não, tá maravilhoso. Eu acho que já tá bom. Tá bom? Eu acho que já tá bom. Meu, isso aqui você faz em... Nossa, mano do céu. Olha isso aqui, olha isso aqui. Tem que fazer assim, igual confeiteiro faz, ó. Olha isso! Nossa, mano. E ó, isso daqui, senhores. Meu Deus. Dá vontade de... Quer lamber isso aí, Donato? Não, eu vou pegar a mulherzinha assim. Ó, isso daqui, tropa. Se você tem no seu pós-treino whey com fruta, em vez de você fazer um shake, já faz o sorvetão de whey. Tá 100% na dieta, ó. Não, vamos dar o zoom aqui pra mostrar ele caindo. Isso tá bom demais. Meu Deus. Inacreditável. Nossa. Olha, pra quem tá numa dieta, né, não pode comer doce, olha. Não, vai chegar na academia falando, com a mente que eu ganhei sorvete de pistache. Pois é, pensa nisso. Aí vão falar, uai, mas pode? Meu Deus, peraí, deixa eu ver o negócio. Não, vou provar só no final. Exatamente. E aí? Gostou? Óbvio que não, né? Não? Claro que não. Que gente sempre doela, né? Olha, rapaz. Gente, o que é isso? Isso aqui é pistache grande. Meu Deus. Caraca. Pra poder, né, assim, você tem que saborear com os olhos, né? Você olha assim e fala assim, meu Deus, isso deve estar super áudio bom. Tá pronto. É isso. Bonito, hein? Será que ficou bom? Vamos ver o sabor? Vamos provar? Sim. Pega uma colherzinha pro Andrezão também. Vamos ver? Agora é a hora da verdade. Meu, tá bonito isso aqui, Andrezão. Tem uma colher pra você também, cara. Ó. Ó. Olha. Não, deixa eu ver. Pera aí. Nossa, mano. Pega o pistache, pega o pistache. Ó a consistência. Vamos ver. Nossa. Mentira. Mentira. Meu Deus. Gostoso demais. Que isso, dona Tati? Não é? Meu, tá surreal. Não, prova, Andrezão. Prova. Prova. Sério. Mano, olha isso. Tá bizarro isso aí. Vou pegar mais uma. Nossa. Hum, hum, hum. Hum. Parece aquele daquele de shopping, que a gente compra que é caro, sabe? Sim. Meu Deus, mano. Nossa, muito bom. E como combinou a banana com pistache. Pode dar. Senhores, isso aqui tá surreal. Nossa. Eu tenho certeza absoluta que se você tem vontade de doce e não quer sair da dieta, se no seu pós-treino tem um wheyzinho com fruta, congela a banana, coloca o whey da Max, que você vai comprar com o Breno, porque eu tô te dando essa dica, senhor. E prova e prova e me conta, porque isso aqui tá realmente surreal. Dona Tati. Gostou? Você arregaçou. Pois é, te falei que ia dar certo. Se tivesse a bancada eu ia passar de baixo. Merecemos o seu like, merecemos o seu comentário. Se você fizer o wheyzão de pistache, o sorvete de pistache, marca a gente lá nos stories do Insta, que a gente vai estar repostando. Eu quero ver quem vai superar aqui a montagem da Dona Tati. Isso aí. É isso? Isso aí. É isso. E se liga nesse aviso que eu tenho pra vocês, peraí. Pessoal, eu sei que muita gente peca no doce. Tem muita gente que tem muita vontade de comer doce. Aqui a gente já te deu uma opção pra você não sair da dieta e agora eu vou te passar uma dica pra você, de vez, perder ainda mais a vontade de comer doce. No Oficial Pharma nós temos o Foam Control. Ele é um composto 100% natural que vai te dar mais saciedade e ele consegue inibir a vontade de comer doce. Caramba! Eu tava ansioso pra começar a usar em prep quando começasse a me dar fome. Então agora a gente já começou a preparação, já começou a apertar. Na última eu usei, me ajudou muito e eu já voltei a utilizar o Foam Control da linha Black, da Oficial Pharma. E junto a isso, se você quer dar aquela secada pro final de ano, pra alguma competição, todos os dias de manhã antes do meu card em jejum, a Belinha. Pra mim, um dos termogênicos mais completos do mundo, né? Tem até Ionbina. Então aqui, tomou antes do card em jejum. Fome Control pra controlar a sua saciedade. Tem no site do Oficial Pharma. É o melhor custo-benefício disparado do Brasil. Porque a Oficial Pharma é a maior farmácia de manipulação da América Latina. Então lá tem o melhor preço. Com o cupom Breno, você vai ter mais desconto. Vai ajudar a minha caminhada. E ainda, se você quer mesmo dar aquela secada braba, eu colocaria o Diuretic. Ele não tá aqui, porque ainda não tá na fase de eu utilizar. Mas tem o kit Tenente Breno, na Oficial Pharma, que você vai encontrar lá. Os três compostos pra te ajudar a secar. Você aliando eles com uma dieta balanceada, cardio e bastante ingestão de água, eu te garanto que em 10 dias você vai perder aí no mínimo uns 4 quilos. Caramba, 4 quilos? No mínimo. Se você fizer tudo certinho, isso aí pra mim é o mínimo. Aí sim. Vocês sabem que aqui a gente não brinca em serviço e a gente não indica furado. Então confiem e vamos pra cima. Deixa o likezão e bora.